Chama elas Dá uma sentada daquela nervosa Faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Que eu sei que tu gosta, que eu sei que tu gosta Essa é a hora, essa é a hora De todas que eu peguei, você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda sensacional Dá uma sentada daquela nervosa Faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Que eu sei que tu gosta, que eu sei que tu gosta Essa é a hora, essa é a hora Uma sentada, uma sentada, uma sentada, uma sentada Uma sentada, uma sentada, uma sentada Uma sentada daquela nervosa Faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Que eu sei que tu gosta, essa é a hora Uma sentada, uma sentada daquela nervosa Uma sentada daquela nervosa Que eu sei que tu gosta, essa é a hora Uma sentada, uma sentada, uma sentada Que eu sei que tu foi, hoje tu tá de volta Que eu sei que tu gosta, que eu sei que tu gosta Uma sentada, uma sentada daquela nervosa Essa é a hora, essa é a hora De todas que eu peguei, de todas que eu peguei De todas que eu peguei, você foi diferente De todas que eu peguei, você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda sensacional Uma sentada, uma sentada, uma sentada Faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Que eu sei que tu gosta, que eu sei que tu gosta Essa é a hora, essa é a hora Uma sentada, uma sentada, uma sentada Uma sentada, uma sentada, uma sentada Uma sentada, uma sentada daquela nervosa Faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Eu sei que tu gosta, essa é a hora Uma sentada, uma sentada, uma sentada Eu sei que tu gosta, essa é a hora Eu sei que tu gosta, essa é a hora Eu sei que tu gosta, essa é a hora